Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygenor Included na nossa base dos tapeados, a Jana e o Gabriel já estão aqui desbravando o novo asteroide, acabaram de construir a plataforma ali pro foguete pousar, eu tô retornando aqui e agora eu já posso começar a fazer entrega de encomenda, né? Já posso deixar o foguete até no automático aí e buscar um pouco de caniço lá pra produzir trajes aqui, ou no outro também, tanto faz, agora eu tenho acesso a caniço através dos Drekos, então eles não tem limo, parece que eles removeram mesmo o limo do terceiro asteroide, então você só encontra limo mesmo nos asteroides subsequentes, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse aqui Tá no alerta amarelo aqui Ok, 78kg de água, chega, né? Tá desde o episódio passado, cair no água aí Vamos montar isso aqui Aqui eu quero que Fique ligado quando a pressão estiver abaixo de 3kg Assim Só que por enquanto Vou deixar acima porque Eu quero primeiro configurar aqui a parte Onde vai entrar o cloro Mas é muito importante que Eu dê camas e banheiro Pros dois aqui, senão eles vão começar a fazer caquinha Vou fazer dois berços aqui Aqui Abre aqui logo, né, mano? Coloca essa parte aqui, vai Tô jogando os dois aqui no meio do perigo, hein? Faz aí as duas camas Faz um banheiro aí Fazer mais um? Dá Eles vão mijar no chão Não vai ter jeito Tem certas calorias A Jana vai comer um pouquinho Mas eu tenho uns bichos pra matar aqui Então eu tô meio que tranquilo Eu posso utilizar As oximambaias pra dar conta do Dioxicarbono ou não Posso simplesmente ignorar elas Vou desligar esses dois aqui Construir alguns fios Vamos lá, vamos com calma Porque Dois duplicantes É bem diferente de um duplicante Fica isso aqui Eu posso começar a fabricar O meu próprio vidro aqui Eu tenho areia Se eu não tiver eu posso fazer também, né? Mas eu acho que eu tenho areia, sim Não, não tenho nada de areia Zero Hum, interessante, hein? Interessante Isso que a Clay tá fazendo Tem um pouco de regolito ali Tô gostando Tô gostando, ó Tipo Não deixaram areia disponível Pra gente aqui Nem nesse bioma aqui Vamos ver Vamos dar uma olhada aqui Isso aqui me pegou de surpresa Meio de filtração Só o regolito que eu apontei mesmo Não tem areia Muito legal Gostei Gostei É um balanceamento Puxa pra cá Já faz aí o Entrega aqui, mano Entrega aqui, entrega aqui Terra tem Terra tem Eu sequei aqui, né? A água que tava aqui Perfeito Como é que eles tão lá? Enquanto eles vão trabalhando lá Vamos trabalhar nesse projeto aqui Esse projeto aqui é o seguinte Eu quero um autocoleitor Vai pegar Eu queria que ele pegasse os dois lados Mas não dá Tá, de qualquer maneira Depois eu vou ter que fazer mais um Eu acho que pra ele pegar É, eu não sei se ele vai pegar Essa área que eu quero aqui não Agora pra eu começar a trocar Isso aqui eu preciso isolar Então Como é que eu vou fazer pra trazer uma bolha de cloro pra cá? Se eu construir aqui Eu consigo Vai ficar preso o oxigênio aqui em cima Eu preciso separar Um Uma Que seja uma graminha de cloro Eu preciso separar aqui O que é, meu filho? Vocês tão reclamando aí? Quer dizer que vocês tão com fome? Não é possível Tem bastante bicho aí pra vocês matarem e comerem a carne Seu foguete voltou? Não 0.3 É, eu vou precisar plantar lá, né? Vou plantar O que eu tenho disponível aqui Além de Ou vai ter que ser na barra de lama, hein? Mais um pouquinho aqui De rango fruto E atrás de sementes de rango fruto mesmo Ah, o vagalume tá de sacanagem, né, mano? Semente aqui Foco de horta Deixar essa água aqui mesmo É o suficiente pra manter os dois vivos O mínimo necessário Deixa eu construir logo esses fios Pra essa porta abrir e fechar mais rápido Ah, eu tenho bastante oxilito aqui Então, tá tranquilo Vou até trazer um pouco aqui pra cima Pra melhorar a minha situação Depois de construir ali Constrói aqui 14 visitas 14 visitas Beleza Tem mais uma sementinha aqui Já pega também O que mais tem de planta aqui? Tem ali Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui mais um Isso é tapar o sol com a peneira Isso aqui Eles estão colocando os planetas Um ao lado do outro Dentro de um Dentro de um espaço gigante Aqui, tá vendo? Se eu puxar isso aqui Então, vou apertar o Y agora Tá vendo? Olha lá Todos os... Ah, Marcelo Burro Aí, ó Os mapas Eles estão um ao lado do outro Tá vendo? Esse aqui é o meu mapa Lá que tem as minhas plantinhas O meu primeiro mapa Tá vendo? Ali é onde está plantado Aqui é onde está plantado A Bog Bucket Aqui é onde está plantada As Grub Fruits Esse aqui é o terceiro asteroide É o que está no meio E esse aqui é o asteroide Que está o... Que estão o... É o segundo, né? Tá vendo? Sei lá Não sei se... Não sei dizer Mas eu não acho que é uma boa ideia Ser feito dessa forma, não Lá, tem três sementes Não é o suficiente Qualquer coisa Ele tem energia o suficiente Para... Botar esse troço Para funcionar Fazer barra de lama A seus pulos Eu queria areia Para quê mesmo? Já esqueci Não esqueci Para quê que eu precisava Da areia Essa planta aqui Estou querendo muito Lá pegar ela Que eu já quero Botar ela Para trabalhar Aqui nessa base Então vou abrir aqui Essa água aqui Vai segurar um pouco O gás errado Mas não vai ter gás errado, né? Tem um cloro aqui Mas ele vai ficar para baixo Quero tirar essa planta daqui E plantar ela lá para cima E já colocar uma criatura Dentro dela Vai ser interessante Como é que estão as pesquisas? Beleza Vai ter que pesquisar O traje a jato agora Então Então ficou Acabou de ficar um pouco Mais difícil ainda De fazer o seu caniço Acabou de ficar um pouco Mais difícil Eles não vão conseguir chegar aqui Olha o robô aqui A última tarefa dele foi Construir a escada Pelo visto Copiar aqui as configurações Polar aqui Porque a gente já deve ter voltado Dessa hora Levar mais um duplicante Para lá É meio complicado Viu, mano? Agora eu já posso pousar lá Então eu não preciso mais Do Trailblazer Posso desmontar os dois já Posso desmontar Poderia ter ido com três duplicantes Já para lá Vamos lá Eu vou tentar puxar uma bolha De cloro Ou eu posso tentar produzir Ela aqui Eu posso fazer isso aqui Para eu obrigar O cloro A vir para cá Vamos lá, então Fazer isso aqui Vou remover A automação que eu fiz aqui Sim ou não? Não posso deixar assim Por enquanto Eu vou inverter aqui Para que eles comecem A trazer material para cá Ligar isso aqui Na energia Liga aqui E liga aqui Começar aqui Por esse cantinho Aí eu vou colocar Escadas acima disso Para os duplicantes Poderem passar Assim Porque aqui também Vai ter um bloco Que é o bloco Que vai segurar Esse bloco aqui Vai segurar o gás O cloro Deixa eu ver Deixar aqui Deixar aqui Vamos colocar Terrugem sal Aqui Vamos lá Pegou o sal Como não tem Para onde O cloro subir Ele vai ser Produzido aqui E vai cair Aqui dentro Vamos ver Perfeito O cloro sendo Armazenado Nesse canto Aqui Aqui É a mesma coisa Um bloco Aqui Um bloco Permeável Aqui Aqui Também E aqui Também Vou colocar Prioridade 10 Aqui Tudo Essa água Aqui Já era Para eu ter Tirado Ela Para Cá Já Fica Preso Aí Vai Ficar Preso Aí Vai Ficar Preso Aí Filha Da Mãe Os Pentezinhos Estão 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 Vamos dar Uma Olhada Como Está Tem Que Ter Só Oxigênio Aqui Tá Cair Um Gás Aqui Que Não Se Oxigênio Vai Atrapalhar Muito O Dióxido De Carbono E Os Duplicantes Estão Soltando Dióxido De Carbono Aqui O Tempo Todo Aqui Ele Não Atrapalha Porque Ele Fica Trocando De Um Lado Para Outro Então Não Tem Muito Problema Não Aí O Cloro Entrou Onde Deveria Com Isso A gente Pode Desligar Esses Dois Cloro Já Está Sendo Armazenado Aqui A Princípio Está Ok Só Tirar Essa Água Daqui Para Eu Poder Limpar Pedaço Aí Boa Vamos Lá Dá Uma Olhada Lá Na Jana E No Gabriel Abriu Aqui Está Muito Frio Zero Comida Aqui Onde Ela Está Indo Eles Tem Dois Ciclos Ainda Vivo Aqui Eu Faço Barra De Lama Ou Eu Mato Criaturas Essas Duas Escolhas Aqui Abrir Aqui Porque Até Plantar Tudo Vou Pegar A Semente Nossa Tinha Semente Aqui Embaixo De Então Esse bioma Carrega Semente De Rangar Vire Acho que Eu vou matar As criaturas Aqui Eu não vou Fazer Barra De Lama Não Até Eu Ter Eu Preciso Abri Abri Aqui Mais Um Pouco Se Precisar Se Eles Ficarem Morrendo De Fome Eu Mato Os Bichos Aqui Eu Mato As Criaturas Não Tem Muito Perigo Não Foca Aqui Beleza Aqui Eu Garanti Já Minha Comida E Meu Oxigênio Então Tá Tudo Ok Banheiro Vazio Ah Tá Claro Parabéns Marçal Peraí Eu Coloquei Pra Construir Esse Bloco Aqui Tá Com Essa Água E Aí Eu Posso Limpar Essa Parte De Cima E Distribuir Aqui Os Autocoletores Acho 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 que Dá Um Pra Cada Dois Vou Colocar Aqui No Meio Assim De qualquer Maneira Como é que Eu vou fazer Pra limpar Isso Aqui Fazer Escada Aqui Depois Eu desconstruo Será que eles conseguem Construir Aqui Eu preciso Já começar A preparar A descida Desse Cloro Tá Preso Aí Né Jonathan Ah O Jonathan Tá Como é que Você foi Tapeado Pensando Que você É ligeirão Então Vocês Alcançam Sim Hum Vazou Caramba Entrou oxigênio Ali Não sei como Mas entrou Tá Voltou Normal De novo Vazou Uns quilos Ali De Cloro Mas não Era pra Ter vazado De novo Ah Tá O dióxido Carbona Que tá Me zoando Aqui Tem dois gases Aqui E o terceiro Não consegue Sair Olha lá Tá acontecendo Aqui Também Aqui É o que eu falei Pra vocês Não podia Entrar Um terceiro Gás Aqui E tá Entrando Agora No caso Agora O cloro Tá subindo E o oxigênio Tá descendo Mas Esse é fácil De consertar É só Tirar o excesso De óxido de carbono Aqui de cima Joguinho também Não me ajuda Né Tava tudo certo Dá uma olhada Lá Dois aqui Construído Já aqui Né Demora Peraí Eu não tenho Só três sementes Eu tenho mais Mano Constrói Isso aqui Pelo amor de Deus Que eu não aguento Mais ver o oxigênio Subindo Aí Tá dando Aqui A porcaria Do dióxido de carbono Mano Aqui Tá certo Os dois aqui Tá ok Já Agora Esse aqui Inverte Aqui O cloro Aqui Sobe Sobe Ele não sobe Ele tá sendo deletado Em vez de subir Esse oxigênio Aqui Ele tem que subir Sobe Sobe meu filho Eu vou ter que deletar Um dos dois gases Aí Subiu Beleza Aí Opa Quase Aí mano O cloro Desce aqui As mecânicas Aí Aí Mano Peraí Tá acontecendo Algum bug Aqui Porque Se esse dióxido de carbono Não tá saindo daqui Ele deveria Tá sendo deletado Porque tá piscando O cloro aqui dentro Muito obrigado A pelar aqui Pra deletar Esse dióxido de carbono Nos outros dois aqui Já regularizou Já Já tá certo Aqui eu posso plantar Algumas vinhas De saleiro Aqui embaixo Tá bom Deixa eu ver o que que deu aqui Caramba Aê Olha aqui Filha da mãe Não mano Era pra deletar Isso aqui Aê Isso Perfeito Não vai inverter Mas que sacola Quem é que vai fabricar Aqui Tem quantos de alumínio Aqui 24 toneladas Faz aí uns Uns 20 Pra começar Falta fertilização Os dois aqui Vai ter que mexer com Vou olhar aqui Nas prioridades Vai ter que ser a Jana Vai ter que ser a Jana Vai ter que ser a Jana Perfeito Mano, o jogo tá me trollando demais, demais, demais Olha isso Esse oxigênio aqui, ele tem que trocar pra cá, ó Aí Isso Não, peraí, agora tem que tirar esse dióxido daqui Mas como é que esse dióxido voltou pra cá de novo? Meu Deus do céu, mano Aqui deu certo, aqui tá ok já Aê, acho que foi Aê, acho que agora foi Perfeito, temperatura Ok, tá esquentando Não tem problema Ó, o cloro tá juntando aqui embaixo De caso Eu deixar entrar oxigênio aqui Não tem problema O problema de óxido de carbono não sobe Oxigênio não tem problema Então tá tranquilo Estão aprontando aí, mano Ah, estão recarregando Não era nem pra ter construído isso aqui Correndo de fome, hein Chegou o momento que a gente tava aguardando Aqui eu só vou... é, não vai ter jeito Vou ter que fazer bolo de lama mesmo Vou ter que fazer Eu demorei demais pra pôr a Jana ali Posso matar uns Drecos, posso matar uns Pipes, não tem problema De fome eles não vão morrer Ah, vamos começar matando esses dois Pipes aqui Não gostei da cara deles Mata esse Drecos aqui também Tem mais Drecos lá pra baixo E depois continua matando o Pipes aqui Se quiser mata esses dois Drecos aqui também Tem ovo já de Drecos ali Então, opa Certo Tirar isso aqui Fazer pelo menos um lugar pra ele sentar e comer Rapaz, mas eu coloquei a Jana e o Gabriel numa enrascada É, os foguetes estão travados a temperatura em 15 graus mesmo Não me perguntem por que fizeram isso Deixa eu ver Esse foguete aqui é o foguete que eu vou começar a fazer a exploração espacial Que agora dá pra construir Mas eu acho que eles vão remover isso, viu Eu acho que isso não era o esperado, não De poder usar o telescópio dentro do Dentro do módulo Eu acho que não era o esperado, não Vamos lá, vamos construir o módulo E... Eu tenho que fazer cerâmica Esse Cadê meu forno? Cadê meu forno? Inar Vou fazer aqui mesmo Eu botei argila? Interrogação Acho que eu não botei porque... É, eu não tenho porque eu não... Não fiz nada de... Desodorizador Tá, vamos providenciar um pouco de argila Aqui em cima, aqui então Dá pra ter uma espalhada, né? Tá tão colada assim Ele vai produzindo argila E aí eu já vou fazendo cerâmica Tô morrendo de fome, por quê? Gente, tem comida aí Dezessete mil calorias? Por que tem dezessete mil calorias? Por que tem tudo isso? Gabriel E Jana Ok, 17 mil calorias de carne Mano, quando troca de asteroides e duplicantes Estão muito bugado ainda Mas estão extremamente bugados Eles se perdem completamente A cama eles aceitaram O banheiro eles aceitaram Eles não estão aceitando a comida Não, alguém tá indo comer Não, tá com 400 calorias Cadê aí, Jana? Vai comer Por favor, né? Não Você não soltou a comida Quantas calorias você tá? 300 Não, dá tempo Dá tempo O que você tá indo fazer, meu filho? Vai comer O que ele tá indo fazer? Não Ah, não Tá muito bugado Olha Mano Que diabo é isso? Tipo de comida não permitida Ah, tá Se não liberar a carne Eles não comem, né? Sua anta Mas, pera aí Isso aqui O que eu tô falando de tá bugado É isso aqui, ó Agora ele vai comer É tempo, né? Dá tempo 200 calorias Dá tempo, sim Ele tava levando pra onde Aquela pedra? Ele tava vindo pra cá, ó Mas não tem nada aqui Olha que vacilo Esqueci de liberar a carne Pra eles comerem Os dois iam morrer de fome E eu achando que eles Que Que tava bugado Porque tava bugado O banheiro, né? Mas ok Tá resolvido Come aí, meu filho Já passei fome Sei como é que é Passa a vontade, não Tá, eu preciso de um lugar Um lugar pra começar Pra começar Armazenar comida? Não Não preciso A comida deixa espalhada mesmo Eu até poderia fazer aqui Algum lugar pra Pra pôr a comida Aqui mais perto Mas Tirando esse banheiro Tirando esse banheiro Tirar esse banheiro E fazer um Negócio de ração Aqui Ele nem comeu tudo Esse vagabundo Galera, vocês vão desculpar Tá na velocidade lenta Mas, meu Aquilo Não tem muito o que fazer Mano Tipo Se a Clay não liberar A Blueprint Vai ficar bem complicado Entendeu? Ou então Eu vou ter que começar A meter um monte de corte Nos vídeos Porque Você tem que fazer Às vezes Tem que fazer Exatamente a mesma coisa Que você acabou de fazer No outro asteroide No asteroide novo E aí você tem que Construir um aos pouquinhos Aí os duplicantes Ficam ociosos No outro asteroide E aí você tem que ir lá E construir mais um pouquinho E assim vai Aí tá meio complicado Sem a Blueprint Se tivesse a Blueprint Ajudava bastante Mas não tem, mano Essa parte aqui Me ajuda um pouco Ah, esqueci de ligar Essa bagaça na energia Velhos hábitos, né? Opa Opa Melhor assim Vou fazer o O bico E aí no próximo episódio Já começar A explorar o espaço, né? Eu poderia fazer Antena no segundo asteroide Eu posso fazer No terceiro Mas ainda não tem Ninguém que pesquise lá Mas tá ok Tá evoluindo Consegui fazer Aqui meu sistema De oxigênio aqui Deu certo O álcool cloro Já tá aqui separadinho Tá tudo beleza A gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.